Olha só essa peruquinha bem branca e bem arrepiada, gente. Olha só, gente, bastante cabelo. Ela tem um estilo assim meio cacaxe, né? Um corte extremamente assimétrico. Peruca para cosplay ou para quem preferir também. Um volume na raiz, aquela raiz levemente crespa por dentro para dar volume proposital. Olha só. E ela é muito bonita e muito assimétrica, gente. Bem arrepiada mesmo. Cor branca, não chega nem a ser um platinado, não. Ela é um branco mesmo. E fibra de alta qualidade. Bem lisinha e que embola com muita dificuldade. Muito difícil de embolar, por ser lisa e curta. Se você gostou, entra aqui embaixo em ver produto para você conferir o preço e ver as características. Tá? Tchau. Abertura